A Junta Seficaz Civil Presidência República, Jusso Telemor, melhora a qualidade de serviço. A Junta Seficaz Civil Presidência República, Jusso Telemor, melhora a qualidade de serviço. A Junta Seficaz Civil Presidência República, Jusso Telemor, melhora a qualidade de serviço. A Junta Seficaz Civil Presidência República, Jusso Telemor, melhora a qualidade de serviço. A Junta Seficaz Civil Presidência República, Jusso Telemor, melhora a qualidade de serviço. A Junta Seficaz Civil Presidência República, Jusso Telemor, melhora a qualidade de serviço. A Junta Seficaz Civil Presidência República, Jusso Telemor, melhora a qualidade de serviço. A Junta Seficaz Civil Presidência República, Jusso Telemor, melhora a qualidade de serviço.